O item 5, processo 48.500, 62.30, 2013, 09. Reajuste a reforma da Energiza Borborema, distribuidora de energia SA, a partir de 4 de fevereiro de 2014. Diretor relator, doutor José de Rosa. A Energiza Borborema atende a cerca de 187 mil unidades de consumidores, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento da ordem de 160 milhões. Com respaldo à medida provisória 539, convertida na Lei nº 12.783, as tarifas da Borborema, constando a resolução homologatória 12.59, foram redefinidas para refletir os efeitos da renovação das concessões de geração e transmissão, além da redução dos encargos setoriais e da retirada do subsídio da estrutura tarifária. Tais tarifas foram publicadas na resolução homologatória 14.34 de janeiro de 2013. As tarifas da Borborema, no processo de revisão de 2013, foram, em média, reposicionadas em menos 1.75 a partir de fevereiro de 2013, sendo menos 1.93 referente ao reposicionamento tarifário econômico e de 0.16 relativo aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta da resolução homologatória 14.83. Por meio da carta de 27.12, a Borborema encaminhou a anel proposta de reajuste tarifário em média de 4.43 pontos percentuais positivos a ser aplicada em suas tarifas a partir de 4 de fevereiro de 2014. A SIE analisou o pleito da concessionária e apresentou suas considerações por meio de nota técnica de janeiro de 2014. É o voto. Conforme nota técnica nº 17, considerando como referência os valores praticados atualmente, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores da concessionária é da ordem de pouco mais de 3 pontos percentuais, conforme ilustra a tabela 1. O percentual do IRT econômico de 6.28 pontos percentuais positivos e 4.09 dizem a respeito da variação do custo da parcela A e 2.19 e a atualização da parcela B. Ao IRT econômico foram agregados os componentes financeiros a serem recuperados no ano tarifário entre 2013 e 2014, correspondente a menos 3.24, alcançando um IRT médio de 3.04. Então, aí nós tivemos uma variação negativa da alta tensão e uma positiva da baixa tensão. A diferença do efeito tarifário médio entre os níveis de tensão se deve basicamente à transição da estrutura tarifária proposta na revisão tarifária em período da borborema. Na terceira revisão de 2013, foi considerado para a baixa tensão 70% da nova estrutura e 30% da estrutura do segundo ciclo. Nesse processo de reajuste está sendo considerado em relação a 80% e 20%, respectivamente. Com relação ao fator X, cumpre destacar que os componentes PD e ET estabelecidos na revisão foram de 0,18 e 0, respectivamente. A avaliação média dos indicadores de DECFEC da borborema entre os anos civis de 2011 e 2012 e expurgando as interrupções decorrentes de causas externas ao sistema de distribuição, foi de menos 31,8 pontos percentuais. considerando o desempenho relativo da distribuidora conforme a regra estabelecida no submodo 2,5 do PROETE, os valores correspondentes de que a ser aplicado na atualização da parcela B do reajuste tarifário de 14 da distribuidora é de menos 1 ponto percentual. Dessa maneira, o valor final do fator X foi para menos 0,82 pontos percentuais e a parcela B foi atualizada em 6,55. Sem o impacto da qualidade, a parcela B seria atualizada em 5,55. Nessa tabela, nós mostramos a evolução que, mesmo com toda essa alteração ao longo do tempo, de fevereiro de 2008, o valor da tarifa da companhia está abaixo do valor de 2008. A tabela 2 apresenta os valores do custo que conduziram o referido efeito médio com a respectiva avaliação entre a revisão tarifária periódica e o reajuste. A participação percentual dos itens no custo da parcela A e B. A distribuição da receita para cobrir os custos da parcela A e B e a contribuição de cada componente financeiro. Então, aqui nós temos essa tabela normal que a gente sempre apresenta e, com isso, nós tivemos um reajuste tarifário financeiro de 3,04 que, com a retirada dos componentes financeiros referido ao processo tarifário inferior de 0,19, vai dar um efeito médio de 3,15. O DER e EIT econômica, a proposta da avaliação da parcela A cumpre destacar que a majoração de 18,77% dos custos de compra de energia, com impacto de 9,31 pontos percentuais no EIT de 2013, deve-se principalmente à maior participação dos contratos de CCAE de energia nova. Esse aumento ocorreu principalmente pelo término do produto 2006-2008 de energia existente, que tinha um preço médio de aquisição da ordem de R$ 101 mil, considerado no processo de 2013. O percentual associado à compra de energia explica em grande medida o índice de reajuste da Borborema. Dessa forma, na tabela 3, apresenta a avaliação da compra entre a revisão tarifária e o reajuste atual. Então, nós tivemos aí um processo anterior na compra da ordem de R$ 106 mil, e agora ele teve uma avaliação positiva da ordem de 18,76%. Para os leilões de energia nova, modalidade de disponibilidade, por envolver uma parcela variável na composição do preço, considerou-se para fins de cálculo de cobertura tarifária e econômica, nova previsão do PLD, conforme dispôs na resolução do CNPR nº 3. As diferenças verificadas serão devidamente contempladas na aprovação da CVA, referente à aquisição de energia no próximo processo tarifário. Ressalta-se que a nova estimativa do PLD de 159,99% é superior ao valor considerado no último processo tarifário de 112,42%. Esse efeito, somado ao crédito dos montantes associados ao contrato de energia nova, de 56,9% e evolução anual do IPCA de 5,78%, explica o impacto observado na compra de energia. Destaque-se que, no cálculo do ESS, observou-se a disposição no artigo 2º do Decreto 7,945, que definiu que poderão ser repassados recursos da conta CDE para cobrir custo adicional para condicionar distribuições decorrentes do disparo de usinas termoelétricas adicionadas em razão de segurança energética, conforme decisão do CMSE. Dessa forma, destaco que a variação de menos 60,53 pontos percentuais no ESS, correspondendo a uma redução tarifária média de menos 4,18. Tal redução decói da nova precisão anual do componente de segurança energética do ESS, com um valor igual a zero, em consequência da utilização do novo modelo de formação do PLD, contendo o mecanismo de aversão a risco, CVAR, que reduz a um valor muito baixo a probabilidade de despacho fora da ordem de mérito das usinas térmicas. A redução dos custos de transmissão ocorreu, segundo a nota TEC da SRT, devido às parcelas de ajustes que compensam superáveis na arrecadação dos ciclos anteriores. Para a atualização da parcela B, considerou-se a avaliação acumulada de GPM de 5,73, subtraído o fator X de menos 0,82 pontos percentuais, referente ao período de fevereiro de 13 a janeiro de 14. E nos gráficos a seguir, apresenta a participação de cada segmento. Nesse caso aqui, com o tributo, o custo de energia está da ordem de 55% do total e o custo da distribuição em 33% e 6% dos encargos. E na composição da receita distribuída, mostrando com os tributos, 26% de tributos de ICMF, PIS e CONFIM, aí reduz a distribuição em 24% e o custo da energia em 40,7%. Destaque-se que o impacto negativo da CVA, conforme dispôs na portaria interministerial 0,25, de menos 1,59 ponto percentual, em especial para a CVA do encargo do ESS, com impacto negativo de menos 4,42 ponto percentual, devido principalmente pelos repasses de CDEA na ordem de R$ 7 milhões para Borborema. Contribuiu positivamente para esse reajuste os componentes financeiros relativos à diferença entre a tarifa praticada e a referência entre furnas e eletro-nuclear, conforme determina a Lei 12.11, de 2009. A diferença apurada foi rateada entre as constitucionárias que adquiriram o CCR 2005, primeiro leilão, e o seu valor será repassado mensalmente pela distribuidora eletro-nuclear nos anos 2013 a 2015, conforme parcelas homologadas pela resolução homologatória 14.06, de 2013. Nesse reajuste, é considerado o valor relativo às parcelas mensais de fevereiro de 2014 e de janeiro de 2015, com impacto de 0,52 ponto percentual. Outro ponto que merece destaque diz respeito ao disposto na resolução normativa 549, que estabeleceu o respaldo dos recursos da CDE para a cobertura de CVAs, que será devido quando o efeito tarifário médio do processo tarifário for superior a 3% na revisão tarifária e 8% no reajuste tarifário anual. O saldo da CVA de energia e o CVA do encargo do sistema for superior a 2% da receita econômica apurada no processo tarifário. Considerando que, no caso da Borborema, os limites previstos na resolução 549, não foram atingidos o saldo da CVA de energia comprada e de ESS no valor total negativo de menos R$ 1.695.199,51. Está sendo integralmente repassada as tarifas dos consumidores e usuários. Então, com isso, nós temos aquela variação. Entre as principais diferenças entre o pleito e o ERT calculado pela ANEL, destaca que a empresa superestimou o encargo do ESS, considerando o valor no mesmo patamar do ano passado. Além disso, dessa diferença, a empresa também superestimou os montantes de reposição no econômico, considerando para o cálculo outros produtos, além dos que acabaram em 2014. Nos termos do inciso 7 do artigo 13 da Lei nº 10.4832, com redação da medida provisória nº 605, vigendo o período de 24 de janeiro a 3 de junho de 2013, regulamentado pelo Decreto nº 7.891, a CDE, além de suas demais finalidades, deve custear o desconto incidente sobre essa tarifa aplicada aos seguintes usuários de serviços públicos de energia, geradores, reconsumidores de fontes incentivadas, serviços de irrigação, aquicultura, em horário especial, serviços públicos de água e esgoto, saneamento e distribuidora com mercado próprio inferior a 500 GWh. Classe rural, subclasse, cooperativa e edificação rural e serviço público. Aí passo ao item 24. Sendo assim, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras é o Borborema em relação ao período de competência de fevereiro de 14 a janeiro de 15 até o décimo dia último subsequente, que contempla o ajuste referente à diferença entre os valores previstos e os realizados no período de fevereiro de 13 a janeiro de 14, bem como a previsão para o período de fevereiro de 14 a janeiro de 15 é da ordem de R$ 293 mil. Do exposto e do que consta do processo, voto pela emissão de resolução homologatória com o objetivo de homologar o reajuste anual das tarifas da Borborema a partir de 4 de fevereiro de 14, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores da ordem de 3,15 pontos percentuais, sendo de menos 1,84 pontos percentuais para os consumidores de alta tensão e de 6,86 pontos percentuais para aqueles de baixa tensão, decorrindo do IRT médio de 3,04. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e da tarifa de energia, além de estabelecer a receita anual referente às instalações de conexões, aprovar os valores de previsão anual dos encargos de serviços dos sistemas e de energia de reserva. Também pela homologação do valor mensal a ser repassado pela Eletrobras a Borborema para custeio do subsídio retirado da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Aqui é só, talvez, um pedido da SRE. Para uniformizar essa questão dos gráficos, eu vi que alguns processos colocaram a variação do IGP-MPSA de anual e outros de fevereiro. E tem uma diferença importante da variação. Até para melhor compreensão do processo, uniformizar. Ou coloca tudo fevereiro a fevereiro, que eu acho que é o mais apropriado, que é o aniversário tarifário, ou seria ano a ano. Porque, realmente, olhando aqui a variação, é coincidente. Se pegar o ano, a variação, o acumulado em PCA e IGP-M é coincidente, mas se pegar fevereiro a fevereiro, tem uma sutil diferença entre a variação dos dois. Então, como é o mesmo a data, o mesmo aniversário, o ideal é uniformizar, e eu acho que é melhor colocar sempre fevereiro a fevereiro, que aí fica mais aderente ao aniversário tarifário, que é o caso dessa aqui. Aquilo que nós deliberamos anteriormente está anual, por isso que dá uma diferença importante entre um gráfico e outro. Mas aqui também esse mesmo gráfico mostra a mesma lógica do anterior, que realmente a tarifa tem se mantido bem abaixo da variação. Mas naquele outro, que é anual, também mostra uma questão que às vezes é muito discutida, qual é o melhor indexador, e normalmente se comenta de que, a longo prazo, tem de haver uma convergência, que de fato acontece. Se olhar no anual, IGPM e IPCA, no acumulado, praticamente igual. E aqui, mesmo que seja em fevereiro, é muito próximo. Bem, então, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Então, eu procuro que a diretoria decidiu, por homologar o reajuste anual das tarifas da Boborema, da IBO, a partir de 4 de fevereiro de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores, de 3,15%, sendo menos 1,84% para os conectados em alta tensão, e de 6,86% para aqueles conectados em baixa tensão. Isso decorre de um IRT médio de 3,04%. Fixar as tarifas de uso, sistema de distribuição e a tarifa de energia. Estabelecer a receita anual referente à instalação de conexão. Aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviços de sistema e de energia de reserva. E pela homologação também do valor mensal de R$ 293.629,13, a ser repassado pela Eletrobras a EBO para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária. Próximo item. Obrigado.